Um certo dia, à beira-mar, Apareceu no chão bem galileu. Ninguém podia imaginar, Que alguém pudesse amar, Do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar, Tocava o coração, ninguém o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, Sua fã se espalhou, E todos vinham ver, O fenômeno do jovem pregador, Que tinha tanto amor. Naquelas praias, Naquele mar, Naquele rio, Em casa de Esraqueu, Naquela estrada, Naquele sol, Que o povo a escutar, Histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar, Encheu o coração, De paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré, Sua fã se espalhou, E todos vinham ver, O fenômeno do jovem pregador, Que tinha tanto amor. Em plena rua, Naquele chão, Naquele poço, Em casa de Simão, Naquele rio, Naquele rio, No entardecer, O mundo viu nascer, A paz e uma esperança. Seu jeito puro de se expressar, Seu jeito puro de perdoar, Fazia o coração, Voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré, Sua fã se espalhou, E todos vinham ver, O fenômeno do jovem pregador, Que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, Alguém lembrou, O jovem galileu. E ninguém sabia, Qual foi o mal, E o crime que ele fez, Quais foram seus pecados. Seu jeito honesto, De denunciar, De encheu na posição, De alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré, E no meio de ladrões, Puseram sua cruz. Mas o mundo, Ainda tem medo de Jesus, Que tinha tanto amor.